Pessoal, antes de mais este boletim da nossa série Coronavírus, eu quero falar para você de todo o Brasil que aguarda o auxílio de 600 reais do governo federal. Também falar a você empresário e trabalhadores com carteira assinada de qualquer parte do país. Em relação ao auxílio de 600 reais, muitas pessoas perguntando, Edivaldo, você não noticiou mais nada a respeito do assunto. É porque realmente não tivemos novidade. A última notícia é de que nesta terça-feira o governo lança finalmente o aplicativo para cadastramento da população. E eu não vou gravar vídeo só para enrolar vocês e trazer seguidores para o canal, não é o objetivo nesse momento. No final desta edição, mais uma vez, eu esclareço as dúvidas em relação a quem tem direito a esse benefício. Daqui a pouco, lá no final da edição, embora eu já tenha material publicado aqui no canal a respeito deste assunto. Para você empresário e trabalhador com carteira assinada em qualquer parte do Brasil também. No fim de semana, eu gravei um vídeo explicando ponto a ponto da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que tem o objetivo de ajudar as empresas a pagar salários num período de até três meses por causa da pandemia do coronavírus. Eu considero que é um material importante, porque mesmo aquela empresa que deve ao governo federal pode aderir a esse programa. O funcionário pode ser incluído independente do tempo em que a carteira esteja assinada. E também o menor aprendiz pode ser incluído. Nem o empresário e nem o trabalhador ficam devendo nada para o governo. É um material que eu considero importante. Recomendo que você dê uma olhada. O nome é Suspensão do Contrato de Trabalho. Está aqui no canal Suspensão do Contrato de Trabalho. Vamos, portanto, ao nosso boletim de hoje. Uma segunda-feira, dia 6 de abril do ano de 2020. Brasil tem 67 novas mortes provocadas pelo vírus. No mundo, são 70 mil mortes. 7 pessoas já se curaram do Covid-19 em Rondônia. Estado vai vender peixe para a China. Eu me chamo Edivaldo Gomes, sou apresentador de TV em Rondônia. Especificamente em Jaru, Ouro Preto e Giparaná. Esse é o meu Instagram. Arroba Edivaldo Gomes, R-O-2. Arroba Edivaldo Gomes, R-O-2. Vou ficar muito feliz se você me seguir. Caso você tenha canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Também acione o sino para receber as nossas notificações. Sempre que o assunto é importante, a gente publica e manda o link para vocês através das redes sociais. Bom, antes de irmos aqui às notícias, eu quero falar à população que eu tenho me esforçado para, em cada um dos boletins do horário da noite, incluir notícias que sejam boas, notícias que também sejam positivas para a população. Eu começo hoje, não é uma notícia boa, mas já eu chego lá, respondendo a uma pergunta que me fizeram durante todo o dia. O decreto do governador Marcos Rocha autorizou os prefeitos a flexibilizarem a abertura comercial. É verdade. Só que essa autorização só vale a partir do dia 12 de abril. Está lá muito claro no parágrafo 1º do artigo 10 do novo decreto do governador Marcos Rocha. Só a partir do dia 12. Nós tivemos alguns prefeitos flexibilizando e a nossa análise, não é nem opinião, é a nossa análise é de que a justiça vai derrubar todos esses decretos municipais. E já começou derrubando o decreto do prefeito de Ariquemes. Em relação ainda ao decreto do governador Marcos Rocha, da madrugada de domingo, pode ser que saia uma decisão a qualquer momento proibindo esse novo decreto, uma vez que a decisão que permitiu a flexibilização é de primeira instância e a gente sabe que o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria são contra a flexibilização dessas regras de isolamento social. Nós estamos trabalhando o dia todo com foco no Tribunal de Justiça em Porto Velho. Ou seja, em relação aos prefeitos especificamente, hoje eles não têm esse poder de flexibilizar, não está nas mãos dos prefeitos ou dos prefeitos, só a partir do dia 12 de abril. Muitas pessoas estão me perguntando quais são, até o momento, as iniciativas para a cura do Covid-19, ou da que é a doença Covid-19. Pessoal, testes com a cloroquina estão sendo feitos nos Estados Unidos, parte da China e também no Brasil. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, já começou esses testes, inclusive em pacientes graves, inicialmente os resultados foram positivos. conforme as autoridades de saúde, é muito cedo para falar que se encontrou a cura para o vírus. Mas os testes iniciais deram positivo, ou deram positivo, melhor dizendo, com o uso, melhor dizendo, da cloroquina. Isso no Brasil, Estados Unidos e vários outros países. O Brasil começou, e isso também já está acontecendo em algumas partes do mundo, um teste com plasma, ou seja, parte do sangue de pacientes curados. O objetivo é injetar esse plasma dos pacientes que se curaram no sangue de pacientes que estão em estado grave. No Brasil, lideram esse teste o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital das Clínicas e o Albert Einstein. Então, são três hospitais que trabalham em conjunto. O objetivo é colocar o plasma de quem já se curou em pacientes em estado grave para ver se o corpo da pessoa vai criar defesa em relação ao Covid-19. Então, essas são as iniciativas, no momento, mais plausíveis em relação a uma possível cura da Covid-19. Muitas pessoas falando da demissão do ministro Nelson Mandetta. Isso circulou hoje nas redes sociais. Até o início desta gravação, nós não tínhamos novidades em relação a este assunto. Corre nas redes sociais que o Bolsonaro já teria assinado a demissão do ministro Mandetta. Eu vou atualizar aqui porque nós estamos no momento em que as notícias acontecem a todo momento. Bom, nós não temos essa confirmação da demissão. Eu espero que ela não aconteça em meio a uma guerra onde a população precisa ser preservada. Agora, vamos ao balanço hoje no Brasil. Vamos lá. O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta segunda-feira os seguintes números. 553 mortes em todo o Brasil desde o início da pandemia. 12.056 casos confirmados. 4,6% é a taxa de letalidade. E observa que essa taxa está subindo. Nós começamos em 3 de alguma coisa, 4, agora nós estamos em 4,6. Ou seja, a cada 100 pacientes, praticamente 5 estão morrendo no Brasil. No domingo, portanto, ontem o número de mortes era de 486 e 11.130 casos confirmados. Em relação ao balanço de domingo, foram 67 novas mortes. Em relação ao último balanço, 67 novas mortes e 926 casos confirmados. No mundo hoje, são 70 mil mortes pela Covid-19. Já em Rondônia, hoje nós temos 18 casos, dos quais 14 só em Porto Velho. E no momento que nós pegamos essa notícia, tínhamos lá 14 e não 18 casos. Desses, então, 14, 7 já estão curados. É uma notícia boa que a gente tem no estado de Rondônia. Já o secretário de Saúde, o Fernando Máximo, informou que o estado tem hoje 28 leitos prontos para serem usados na assistência médica intensiva, AMA, anexa ao João Paulo II. E o secretário voltou a reforçar a necessidade do uso de máscara. Uma notícia boa, é uma notícia que eu achei que do estado não está ligado diretamente ao coronavírus, mas eu tenho procurado trazer notícia boa para a população. Rondônia vai vender peixe para a China. A Associação Brasileira de Piscicultura anunciou na semana passada a habilitação de 11 plantas frigoríficas em nove estados para exportação para a China. É uma demanda antiga da atividade. Com a habilitação, temos a oportunidade de enviar nossos produtos para um grande mercado consumidor que tem sido o principal destino das exportações brasileiras. Avalia Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe Brasil. As empresas habilitadas para exportação de tilápia para a China são Copacol do Paraná, Netuno na Bahia, Trutas NR em Minas Gerais, Vitalmar em Santa Catarina, Global Food de São Paulo, Cevale no Paraná, Zaltana em Rondônia, Frigopesca no Mato Grosso, Lask Fiske em Goiás, Pescado do Vale em Rondônia e Bem Bom Pescado de Goiás. Então nós temos dois frigoríficos de peixes autorizados a vender para a China e é uma notícia boa. Para o secretário da Agricultura de Rondônia, Luiz Cláudio, abertura da via de exportação dos frigoríficos, Zaltana e Pescado do Vale, aqui do nosso estado, abre novas perspectivas para atividade em todo o estado. Isso é muito bom. Bom, como prometido lá no início do nosso boletim, eu trago agora a informação a respeito de quem tem direito ao auxílio de R$ 600,00. Vamos lá. É necessário cumprir todos esses requisitos. Estar desempregado, maior de 18 anos, renda familiar completa de até 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135,00, renda individual de R$ 22,50. Então, primeiro cálculo, soma tudo o que a família ganha. Só tira dessa soma o Bolsa Família. Seguro desemprego, salário com carteira assinada, aposentadoria, BPC, tudo entra. Se o resultado dessa soma for de até R$ 3.135,00, a família tem direito. Alcançou o primeiro critério, é bom que você diga. Agora vamos ao segundo critério. Pega o que a família ganha e divide pela quantidade de pessoas na família. Fez a soma, agora vai dividir. E nesta divisão, você pode colocar um neto que é criado pela avó, alguém que mora aí na residência. Vamos pegar uma família que tenha um salário, uma renda bruta de R$ 2.000,00 e que tenha 5 pessoas. Dividiu R$ 2.000,00 por R$ 5.000,00, deu R$ 400,00. Essa família tem direito, até porque a renda individual não pode passar de R$ 22,50. Neste caso, o benefício tem que ser pedido em nome daquela ou daquelas pessoas da família que estejam desempregadas e não recebendo outro benefício do governo federal, com exceção do Bolsa Família. A família pode pedir dois benefícios? Pode sim. Se pedir um benefício apenas, não perde o Bolsa Família. Se pedir dois benefícios, perde o Bolsa Família pelo período. Aí você faz o seguinte cálculo. Soma uma cota de R$ 600,00 mais o valor do Bolsa Família e soma duas cotas de R$ 600,00. Se a soma de duas cotas de R$ 600,00 for maior do que a soma anterior, é para a família mais vantajoso optar por duas cotas de R$ 600,00. Nesse caso, dispensa o Bolsa Família durante esse período. Agora, há uma situação em que a família não perde. Quando a mulher é chefe de família, seja porque o marido morreu, foi largado, o marido está preso, foi embora, desapareceu, aí a mulher é chefe de família, automaticamente tem direito a duas cotas e não perde o Bolsa Família. Há uma outra situação dos autônomos. E aí que muita gente está perguntando. Como fica a situação dos autônomos? Também tem direito. Há uma dúvida no texto, aquele autônomo que mora sozinho. Ele tem que ganhar só R$ 522,50? Há uma dúvida. Aparentemente, não. Até porque o texto é bem duvidoso. E aí nós temos uma seguinte situação. É mais fácil quatro pessoas que ganham R$ 522,50 pagar aluguel, pagar energia, pagar tudo do que uma pessoa só que ganha R$ 522,50. Então pode ser que o autônomo que ganha um pouco acima disso também tenha esse direito. Para o autônomo, vale aquelas pessoas que têm o CAD único, o cadastro único, e vale também quem não tenha o cadastro único. O aplicativo do governo vai permitir você colocar lá a sua renda e isso ser checado. Não tente burlar, porque a internet hoje sabe da nossa vida por completo. Você colocou o CPF, o governo vai saber da sua renda e a renda da família também. Tem muita gente que está com o CAD único suspenso. A secretária de Assistência Social de Giparaná, a qual nós consultamos, disse que tem dúvida se a pessoa tem ou não que atualizar o CAD único. É uma coisa que ainda não foi respondida. Mas, de qualquer forma, em Giparaná está sendo atualizado esse CAD único. Eu quero aqui deixar o contato da Secretaria de Assistência Social, que está atualizando esse CAD único. É o 3416-4188. 3416-4188. Tem gente que fala, eu tenho o Bolsa Família, mas está suspenso. Tenho direito? Tem direito da mesma forma. Mas, e eu não tenho o CAD único? Vai se cadastrar lá no aplicativo do governo que sai nesta terça-feira. Fora isso, é aguardar para ver como será esse aplicativo. Muito obrigado aqui, Valdenir Azevedo, me auxiliando na gravação. Um abraço, fiquem com Deus.